Gente, peço a todos que orem por mim, sério mesmo, pra ajudar, tô passando por uma situação ruim, chato, tá ligado, tô passando por uma situação ruim, peço por favor que orem por mim, mande toda a energia positiva pra poder me ajudar aí, entendeu galera, é complicado demais, se vocês assistiram até o final, eu vou explicar o que eu tô passando. É, mais ou menos assim galera, preciso da oração de vocês, porque eu vou tomar banho frio, entendeu, e só oração mesmo pra poder, só oração de vocês mesmo pra eu poder sair ileso dessa água meu parceiro, porque a água tá gelada pra caralho, meu mano, eu não sei se eu tô no Alasca, eu não sei se eu tô nos Alpes, Suíço meu parceiro, Mano, eu não sei se eu sei, que bagulho tá de trincar os ossos, o bagulho tá de trincar os dentes, mano, na moral, se você acha a sua vida difícil, mano, imagina a minha nesse momento, quase 3 horas da manhã, tomando banho de água gelada, nem nem fria gelada nesse frio, mano, e o bagulho tá de verdade, é isso aí, mano. E aí